A Luciele de Araújo é uma cantora gospel e vive um drama há três anos desde que descobriu um câncer. Por causa da doença, ela ficou com a voz comprometida e também não consegue mais andar. E a situação só se complicou depois que a cantora teve um pedido de benefício negado pelo INSS. A reportagem do Leandro Santiago com essa história, a gente acompanha agora. A voz que tanto emocionou nas igrejas, hoje tenta ao menos voltar a falar normalmente. Luciele já se corou do câncer na rinofaringe, região localizada acima do nariz. Mas como todo tratamento contra o câncer, fragilizou a saúde dela, dando espaço a uma série de doenças a aparecer. Eu tive seis primomias, várias e várias infecções. Tive a infecção no olho. Essa infecção no olho é... Desde então, a cantora precisa de cuidados diários. Eduardo largou o emprego e desde então é mais que um marido. Na verdade, esse período todo, marido, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, vai mil e uma utilidades, né? Mas só o amor não sustenta o tratamento. O gasto mensal passa dos três mil reais com remédios, fraldas e outras necessidades. Só se alimentava pela sonda. Então, chegou no INSS, o médico, não, ela tá bem, já pra trabalhar. Ela disse, eu tô, não tem condições de ela trabalhar. Porque ela não se alimenta direito, tem que ser sonda, medicamento direto. Então, não tem como ela trabalhar. E hoje, a gente sobrevive assim. Primeiramente, Deus, né? E depois, os amigos, uma rifa que a gente faz pra ajudar uns amigos vêm, outros ajudam. Porque realmente, depois que eu saí do trabalho, já vai pra uns três anos que eu venho dedicando a minha vida toda a ela, aí o que acontece? A gente vive mais dependendo, assim, dessas rifas que a gente faz. O tratamento afetou a medula óssea e paralisou o lado direito do corpo. Mas com uma cadeira de rodas motorizada, a Luciele pode ter mais autonomia. Eu tô precisando hoje de uma cadeira de rodas motorizada. Deveu uma inflamação que eu fiz na coluna. E essa inflamação, ela apresceu a minha medula. Se for, às vezes, eu não recebi vegetal em cima de uma cama. Mas eu preciso de uma cadeira motorizada, além do conforto, pra minha coluna. Ela também vai me beneficiar na locomoção. Então, se eu precisar de meu BPMB, 24 horas de alguém, pra estar me levando pra um lado e pro outro. Aí eu preciso dessa cadeira, pela minha formalidade em relação à saúde. Eu não já perdi essa esperança de falar direito, de cantar direito, de voltar à minha rotina, me lembrar. E viver uma vida normal como eu vivia. Esperança tem. Vamos esperar, né? Impossível não se emocionar, viu, Luciele? Primeiro com a música que você tava cantando, que é Reaja, né? É o que a gente espera, que você continue assim, forte, reagindo, né? É a vida, gente. Essa situação, passava essa matéria, eu tava dizendo aqui pros nossos colegas do estúdio. Qualquer um pode passar por isso, né? Eu, senhor, a senhora, quem tá assistindo a gente agora, sabe. Tem algum parente que tá bem de uma hora pra outra, é diagnosticado como problema e a vida faz isso, ó. Vira de cabeça pra baixo. Você não consegue trabalhar, você não consegue ter renda. Sorte que ela tem um companheiro que é um homem de bem, decente, de Deus, que largou tudo pra cuidar dela. Porque em muitos casos, e você é sabedor disso, cara, vai embora, você não vai viver minha vida. Ela que cuida dela. Incrível como a doença muda a gente, né? Essa que tá aparecendo aqui é a Luciele, antes da doença, e essa aí já é a Luciele com a doença. Essa que tava falando agora na cadeira de rodas. O INSS foi citado, lembra que negou o benefício dela? Bom, nós contactamos o INSS, o INSS informou em nota que no momento do pedido lá do benefício previdenciário, ela não estava na condição de segurada devido à interrupção da contribuição previdenciária social. O INSS reforça que para requerimentos relacionados ao benefício por incapacidade temporária, que é esse o caso dela, além de comprovar a incapacidade por meio de perícia médica ou análise documental, é necessário ser contribuinte e cumprir carência de 12 contribuições mensais para se enquadrar na qualidade de segurado. Você viu também, né, que ela precisa de ajuda para o tratamento e também para tentar comprar uma cadeira motorizada. Se você tá assistindo a gente agora, tem essa capacidade de ajudar, ajuda. Sexta-feira, é uma sexta-feira especial, é uma sexta-feira santa, e a gente traz essa matéria agora pra você. Eu vou passar pra você o pix dela, pra que se você puder ajudar. Douglas, com que valor? Qualquer valor. Cinco reais. Imagina se todo mundo que tá assistindo a gente agora, dá um real. Quanto não vai chegar pra ela que precisa de mais? É uma dor. Falar de um caso como esse, é uma hora dessa, que a gente fica aqui, se colocando no lugar do outro. Nunca, nunca a gente vai chegar a se colocar no lugar dela, porque só ela sabe. E só a família dela sabe a dor. Então, se puder ajudar, o pix, é o celular, com o valor que você puder, no 8-2, 9-8-1-8-2-2-6-6-6-1. 8-2-9-8-1-8-2-2-6-6-6-1. O nome dela é Luciele de Araújo Silva Santos. Se puder ajudar, ajuda. Douglas, eu não posso fazer o pix agora. Pega o seu celular, faz a foto, aparece agora na tela, gente. Ajuda. 8-2-9-8-1-8-2-2-6-6-6-1. É o celular, tá? E vai cair na conta direto dela. Vai pra conta dela, da Luciele de Araújo Silva. Se puder ajudar, ajuda. A gente conta demais com a nossa audiência. E ela precisa de mais. Voltar a ter uma vida independente, voltar a cantar, louvar o Senhor e fazer o que ela sempre fez, né? Cantar, soltar a sua voz, viver da música. E a gente espera e conta demais com a sua ajuda.